George passara uma manhã bem agitada no parque, perseguindo libélulas e observando as nuvens. Ser macaco não era fácil. George nunca tinha visto esse cachorro. Mas o cachorro não parecia se importar. Blaze, você chegou. Um novo amigo. Aqui, pega. Puxa, seu novo amigo é muito bom em pegar as coisas, Blaze. É o George. O George mora aqui no quarteirão. É de tudo nessa cidade. George, este é o Sam, nosso novo aspirante. É um estágio probatório. Está treinando para ser bombeiro. Mas precisa passar em todos os testes. E este é o nosso cão bombeiro, Blaze. Ele também está em experiência porque vive fugindo da gente. E um dos testes do Sam é impedir que o Blaze fuja. Os aspirantes precisam cuidar uns dos outros, não é, Blaze? Está bem, amigão. Volta para dentro. Muito prazer, George. Ei, Blaze! George esperava rever seu novo amigo Blaze muito em breve. George teve a estranha sensação de estar sendo seguido. Eu acho que não. Foram passadas o que o George ouviu? E algo ofegante? Uma caixa de correios com um rabo? O que mais vão inventar? Blaze! O Blaze fugiu. Pode me ajudar a encontrá-lo? Ele é igualzinho àquele cachorro debaixo da caixa de correio. Ah, tá, tá. Eu também te amo, Blaze Crazy. Amo mesmo, mas você tem que parar com essa mania de ficar fugindo. É sério. Você entendeu? Talvez não tenha percebido que não estávamos. Oi. Perdeu ele de novo, não foi, aspirante? Ele parece um ninja. Mas eu sei como ele saiu. Essa parede da estação é uma porta gigante e estava aberta. Se a fecharmos, ele nunca mais vai sair daqui. Bem, temos que treinar agora, Blaze. Brincamos depois. Obrigada, George. Você fica aqui. Tá bem, Blaze? Fica. Blaze era péssimo em ficar parado. E se ele saísse e fosse para tão longe que não pudesse encontrá-lo? Como alguém iria saber levá-lo de volta para o corpo de bombeiros? Aham. Se o Blaze usasse roupas como os bombeiros, todos saberiam de onde ele veio. Tudo na estação tinha uma insígnia para dizer de onde aquilo era. Talvez o Blaze só precisasse de uma dessas insígnias do corpo de bombeiros nele. Depois de procurar um pouco... George encontrou uma. Ele nem tinha feito tanta bagunça assim. Bom, era um macaco. George foi para casa, certo de que seus problemas com Blaze tinham acabado. Então, George pensou ter ouvido passadas outra vez. Aham? Aquilo era estranho. O inverno havia causado muitos espirros. Primeiro, George ficou doente. E agora... Era a vez do Homem do Chapéu Amarelo. George torcia para que sua sopa especial de um pouco de tudo contra resfriados o fizesse melhorar. Deve estar deliciosa, George, mas eu não consigo sentir o gosto de nada. George, eu não faria isso se fosse você. Eu pus essa colher na minha boca. Ela deve estar cheia de germes agora. É que os germes são muito pequenos para se ver, mas estão dentro de mim. Eles são o vírus do resfriado que fazem você ficar doente quando entram em você. Pois é. Então, não deixe de lavar as mãos. George queria descobrir alguma maneira de ajudar Ted a melhorar. Mas fazer aquela sopa deixaram o macaquinho com muito sono. George havia acabado de adormecer quando ouviu um som estranho. George se lembrou da última vez em que ele e Nhoque tinham voado em uma nave espacial. Ele havia ficado minúsculo e voado dentro do próprio corpo. Ser pequeno outra vez. Poderia ajudar George a encontrar o vírus que estava dentro do Homem do Chapéu Amarelo. Se George conseguisse expulsá-lo, Ted poderia melhorar. Um pouco enorme. George queria explorar, mas não havia tempo. Ele precisava encontrar o vírus. Eles foram para o estômago. Mas quando chegaram ao estômago do Ted... ...descobriram que não estavam sozinhos. George conhecia aquele vírus. Ele e seus amigos já tinham deixado George doente. Agora estavam tocando música no estômago de Ted. Estou sempre em movimento. Estou sempre em movimento. Adivine quem sou. Deixo você doente e sigo para outro show. Voa muitos lugares, flutuando no ar. Passeio nos talheres ou se alguém espirrar. Por isso eu sou um germe. Germe, germe, germe. Eles me chamam de germe. Germe, germe, germe. Por isso nós somos germes. Germe, germe, germe. Estou em qualquer lugar. Se você não gosta de um bom banho. Preste muita atenção. Adoro os porquinhos que não lavam as mãos. Sabão me dá calafrio. Me faz enjoar, Germe. É só usar sabão e o Tudes não vai voltar. Por isso eu sou um germe. Germe, germe, germe. Eles me chamam de germe. Germe, germe, germe. Por isso nós somos germes. Germe, germe, germe. Preste muita. Preste muita. Preste muita atenção. Muito cuidado. Melhor lavar as mãos. É isso aí. Bem-vindo, germes ao... Aí, você não é um germe. É aquele macaco intrometido. Rápido, vamos fugir. Você nunca vai pegar a gente. Nunca. Cuidado com a mucosa. O germe pode ficar preso nessa coisa. Vivendo numa cidade, você vê todos os tipos de prédios. altos e baixos. Quadrados e curvos. Mas entre todos os prédios da cidade, o favorito de George... Era a super e altíssima torre arranha-céu chamada George Steve. Ah, mas que lindo! Vocês dois são quase tão bons em construção quanto as abelhas. As abelhas podiam construir coisas. Onde encontravam ferramentas tão pequenas? Bem, eu vou mostrar pra vocês. O que é isso? Ovos de mel. Ovos de mel. É o que as abelhas constroem dentro de uma colmeia. As abelhas constroem colmeias para botarem os ovos e guardarem pólen em mel. Peraí, então quer dizer que toda aquela coisa melequenta ali é mel? Uhum. Estão vendo os buraquinhos? As abelhas fazem elas com cera do próprio corpo. Não é incrível? É uma maravilha da engenharia. Uma maravilha de engenharia que tinha um cheiro maravilhosamente delicioso. Hoje é o dia da Terra e vou fazer meu discurso de fazendeiros júniores sobre as abelhas. Vocês querem ouvir? Se dissermos que sim, podemos comer mel? Hum, talvez. Tudo bem. As abelhas são criaturas incríveis. Constroem as colmeias em árvores. Milhares de abelhas podem morar na colmeia. Todas as outras abelhas seguem a rainha, que é a maior abelha. E só existe uma em cada colmeia. Todas as abelhas têm uma função. Os zangões acasalam com a rainha, mas as abelhas operárias vão de flor em flor, colhendo o néctar e o pólen para fazer mel. Ouviram o que eu disse? Ah, claro! Mel e outras coisas. Querem experimentar? Ah, minha aula de balé! Eu preciso ir. Volto umas cinco horas. Uhul! Muito obrigado, Betsy! Eu só vou comer um pouquinho. Ai, puxa! Isso é muito bom! Experimenta! Hum, isso é delicioso! Tudo bem, só mais um pedacinho e depois eu paro. Comemos o favo de mel da Betsy e ela precisa dele para o discurso. Ai, o que vamos fazer? Bem pensado, George! Vamos comprar mais favos de mel! Vamos! Você tem favos de mel? Favos de mel? Por que é que ninguém tem favos de mel? Ei, já sei! Na foto da Betsy, a colmeia estava numa árvore. O parque está cheio de árvores. Talvez tenha uma colmeia numa delas. Vamos lá! Tenha cuidado aí! As abelhas picam! E podem não gostar que toque na colmeia delas! George não conseguiu encontrar uma colmeia. Mas encontrou algo quase tão bom quanto. Uma comemoração do Dia da Terra? Bem pensado, George! Talvez eles tenham coisas de abelhas aqui. Bom dia! Zum Zum Abelhudo é o meu nome, mas pode me chamar de Zum. Favos de mel! Precisamos de favos de mel! Que pena, amigo! Acabei de vender o último. Não! Ah, esta é uma colmeia. Eu a construí do zero. Uma colmeia? Ela não parecia nada com a colmeia da foto da Betsy. O dia estava lindo na lagoa que era afundar. Os pescadores estavam pescando. Os repertólogos estavam herpetologizando. E os macacos estavam macacando. É um bumerangue! Você joga e ele volta pra você. Bom... Ele deveria voltar. Uma bola de pingue-pongue! Não! É um ovo! De onde será que veio? Do ninho de um pássaro, é claro. Hã? Deve ter rolado até aqui. Pobre amiguinho. Como você sabe que é um ovo macho? Eu acho que é um ovo fêmea. E o nome dele vai ser Tiffany. Mesmo assim, é um lugar ruim pra um ovo. Os ovos servem pra muitas coisas. A casca deixa entrar ar e umidade e bloqueia a sujeira. Isso é bom. Mas por ser tão fina, deixa entrar frio e calor também. Isso é ruim. As aves sentam sobre eles pra que os ovos fiquem sempre na temperatura certa. Um ovo sem ninho pode não chocar. George precisava devolver o ovo para o ninho antes que fosse tarde demais. Espera! Os ovos podem quebrar. Fácil assim. E também, não deve sacudir eles. Temos que achar a mãe dela pra ela poder sentar na Tiffany. Boa ideia! Os jornais! Eu venho ajudar assim que eu terminar. Sobrou pra gente, George. Eu fico aqui protegendo a Tiffany e você procura a mãe dela. Eu sei! Pergunte ao vovô. Ele entende tudinho de ovos. Parados! Encontrou um ovo, é? É um ovo bem grande. Deve ser ovo de águia. É o único passouro por aqui com um ovo desse tamanho. Tem um ninho de águia no pinheiral perto da lagoa. É lá que... Só queremos fazer um piquenique. Me desculpe. Mas é proibido ultrapassar essa linha. Encontrou a mãe, George? Anda logo! O ovo pode esquentar demais. Encontraram um ovo? Nós podemos ver. Não. A casca é fina. E vocês podem acordar a Tiffany. Vamos lá. Você aceita melancia? Ali tinha razão. Estava esquentando. George precisava se apressar. Bom, devem estar aqui em algum lugar. Não poderiam ter saído andando. É, poderiam. Só espero que não, porque... Isso seria um desastre. As águias tinham ninhos grandes. E ovos grandes para caberem neles. O ovo dele não era tão grande assim. Como é que o Sr. Henkes foi pensar que o ovo dele era um ovo de águia? Ele havia desenhado o ovo grande demais. Era um grande dia para Hundley. Ele estava responsável pelo prédio por duas semanas de manhã, enquanto o porteiro tinha aulas de segurança contra incêndio. A Srta. Koplosnik vem buscar estas flores, Hundley. E a Jerry virá para a visita trimestral dela. Eu volto daqui a algumas horas. E de uma hora para a outra... Um cachorro tinha seu próprio prédio. O que é isso? Alguém comendo as flores da Srta. Klopotsnik? Cabia ao Hundley dar as ordens. Bum, bum! Bum, bum! Bum, bum! Bum, bum! Hundley estava espantando a lagarta. E ela ia muito, muito devagar. Hundley percebeu que ela era longa e quase colada ao chão. Meio parecida com ele. Mesmo assim, não deveria estar no prédio dele. Espere aí. Longa, baixa e limpando sua guão? Era exatamente igual a ele. Handley tinha um novo amigo. Handley Jr. George queria mostrar a Handley a bola nova dele. Parecia que Handley queria brincar de bola. Mas ele não era muito bom nisso. Handley não ia deixar um macaque que goste de correr e pular feito o George perto do seu novo amigo. Handley Jr. poderia ser esmagado. George tentou dizer a Handley que havia um alagarta atrás dele. Handley ficou aliviado. George não estava estragando as coisas. Handley estava dando flores para ele? Tudo bem, não era para ele. Era para a lagarta... comer. Handley Jr. poderia viver no saguão para sempre. Talvez ele até fosse um porteiro quando crescesse. É, o saguão era um ótimo lugar para uma lagarta bebê. Oi, Handley. Se lembra de mim? Eu sou a Jerry. E vim dar um jeito nos insetos. O saguão era um péssimo lugar para uma lagarta bebê. É melhor ficar lá fora enquanto eu dedetizo. Eles precisavam de um lugar novo para Handley Jr. viver. Handley gostou da ideia do George. Handley Jr. estava no alto e a salvo. E podia ser visto do saguão. Uma árvore era o lugar perfeito para ele morar. Só que... os vizinhos dele queriam devorá-lo. Do lado de fora, nem pensar. Handley ficou pensando onde mais seu novo amigo poderia morar. O lugar favorito de Handley para morar era em sua casa. Era quente, confortável e segura. É isso. Handley Jr. poderia morar com ele. Oi, Handley. O porteiro está por aí. Eu preciso que ele assine isso aqui. Bem, eu estou atrasada hoje. Então, está ótimo. Bom dia para você. Handley precisava ficar no saguão e tomar conta de Handley Jr. Mas não podia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E o único indivíduo por perto que poderia ajudar era o macaco. Era uma vez um país não muito distante. George estava em seu último ensaio para sua primeira peça teatral comunitária. Na peça, George era o guarda do castelo. Ele queria muito ter sido um cavaleiro como Steve e Betsy. Os cavaleiros andavam a cavalo e tinham capacetes bem legais. Além disso, os cavaleiros eram muito corajosos. Mas Ted disse... Não existem papéis pequenos. Só existem pequenos macacos atores. Então, George continuou ensaiando. Para ter certeza de que diria sua fala corretamente. Majestade, dois cavaleiros se aproximam. Guarda! Finalmente, o grande momento de George chegar. Ela vai destruir o palco. Vigie o castelo. Era exatamente como na peça. Mas Shark não parou. E continuou aprontando. Larga isso! Bom, pelo menos o castelo está inteirinho. Os castelos medievais tinham dragões. Nós temos a Shark. Então, é melhor começarmos a reconstruir logo o cenário. Vamos pegar a bandeira de volta. Você vigie o palco, George, caso a Shark volte para cá. George se sentiu péssimo. Era dever dele vigiar o castelo. E ele havia falhado. E se Shark voltasse durante a festa à noite? Ele precisava, de alguma maneira, manter Shark longe do palco. Mas é difícil pensar quando se ficou acordado a noite toda ensaiando sua fala. Ainda mais se seu figurino estivesse quente. E as luzes do palco mais quentes ainda. Salve! Quer dizer... Oi! Tudo bem? O dragão está solta. Não queremos que ele entre no castelo outra vez. O dragão! Ele nos seguiu até o castelo! O bom guarda George precisava deter o dragão. Isso provaria sua coragem. E o rei talvez o nomeasse cavaleiro. Nada é pior do que o bafo de um dragão. Com exceção, talvez, da barba de dragão. Meu banquete! Para! O rei faz aqui! O rei faz aqui! O rei faz aqui! O rei faz aqui! Mago! Não pode deter esta fera! Ai de mim, oh céus! Minha mágica encontrou outra altura. Ei! Cuidado! Cuidado! O rei jamais nomearia o bom guarda George cavaleiro agora. Como podemos fazer nossa comemoração com essa fera destruindo o castelo? E então o pequeno guarda se lembrou. Os dragões morriam de medo de banho. Os macacos são exploradores inatos. Então quando o Homem do Chapéu Amarelo decidiu visitar a Ilha dos Picudos para fotografar pássaros, George decidiu explorá-la com ele. Aqui fica o rádio, aqui fica o acelerador e aqui está a chave. Acha que o chaveiro é grande o bastante? Tenha cuidado! Mas é bem divertido de brincar. Tá legal, pega a chave! Cuidado! É a única chave que temos! Tá falando sério? Estou! Nós tínhamos cinco chaves, uma para cada quente. A primeira chave caiu no esgoto. A segunda chave caiu no esgoto. A terceira chave caiu no esgoto também. O que aconteceu com a quarta chave? Deve ter caído no esgoto. Então, por favor, tenha muito cuidado com esta chave. É a única que temos agora. Ah, não se preocupe, Sr. Quint, porque nós dois vamos cuidar bem dela. Não é verdade, George? Então, o que estão esperando? Vão logo! E divirtam-se! Finalmente, era a hora de fazer uma exploração. Um explorador sempre fica de olho nas coisas interessantes. George viu pássaros interessantes. Peixes interessantes. E um macaco aquático muito interessante. Mas a coisa mais interessante que George viu foi uma protuberância na água. E estava seguindo eles. O que será que é isso? Olha lá, George! É um filhote de lontra. É uma raça de cachorro? Teddy devia estar enganado. Não se parecia nada com o cachorro. As patas pareciam maus. Mas tinham membranas. Além disso, George não conhecia nenhum cachorro que pudesse furtuar de costas. Mas ele natia. Talvez fosse mesmo um cachorro. Não é um filhote de cachorro. Todo animal novinho é chamado de filhote. E esse está parecendo que é bem novinho mesmo. Deve viver aqui por perto. Ele geralmente mora em lugares chamados tocas ao longo da praia. Seria um tipo de sala? George não via nenhuma televisão, sofás ou qualquer outro móvel de sala. Só um buraco. As lontras são muito brincalhonas e muito curiosas. Quase tão curiosas quanto um macaco. Acho que ela gostou de você. Ah, eu não acredito! Filctus ludovitianus! Também conhecido como Bico Grosso Tricolor. Você quer ir comigo ou quer ficar com o seu amigo? Ah, tudo bem! Opa! É melhor eu colocar isso num lugar seguro. Até mais tarde! Ed estava certo sobre a lontra. Ela era muito brincalhona. Brincava de esconder a cara. E de pique-esconde. Ted disse que a lontra era um filhote. Talvez gostasse de brincar de pegar as coisas. Ah! 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 A única coisa que os macaquinhos gostam mais do que aparecer em fotos é tirar fotos. Oi, George! Oi, Bill! Olhem! Adivinha o que elas são. Não vão adivinhar. Chotem! Elas são perceidas. Perceio o quê? São animais pequenininhos que se parecem com bolsas. Bom, eu acho. Ouvi meu avô falando com minha avó sobre elas. Ele disse que você pode vê-las melhor perto do lago. Ah! George! É uma ótima ideia. Vamos tirar uma foto delas. Daria pra fazer uma surpresa perfeita pro vovô. Espera! Ah! Aonde você vai? Ah! O vovô é ela! Ah! Ah! Nós só podemos ver as perceidas de noite, George. Ah! Aham! Mas o vovô disse que podemos vê-las melhor se acordarmos bem cedinho mesmo. Aham! De madrugada. E se vocês dois forem comigo, o vovô disse que eu posso ir. Claro! Aham! Ah! Não! Não, George! Eu... Eu não posso tirar a foto. Aham! Não! Eu posso ser ótima pra desenhar, mas nem chego perto de ser uma boa fotógrafa como você. Ah! Hi! Oh! Oh! Além disso, se eu tirar a foto, não vou aparecer nela. Eu vejo vocês bem cedinho. Aham! Ah! Bem cedinho mesmo? Oh! 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 Oi, Ellie! George! Bill! O que fazem aqui tão cedo? Estamos procurando as perceidas. Ah! São maravilhosas! Divirtam-se! Haha! Por aqui! Prestem bem atenção! As perceidas devem aparecer em algum lugar. vovô disse que conseguimos vê-las. Uh! Shhh! Estrelas cadentes! Que legal! Oh! Deixa pra tirar fotos das perceidas, George. Então, elas estão aqui em algum lugar. Estão vendo? Uh-uh! Não! Bill, você vai por aquele lado. E eu e o George vamos por esse. Tá bom! Ah! Eu ouvi alguma coisa. Ah! Eu ouvi alguma coisa! Ah! Aqui! Ah! Tarde demais. Já foram. É claro! Por que você assustou elas? Tudo bem. As perceidas são criaturas delicadas e gentis. Como eu. Mas isso não vai dar certo. É. Se pelo menos tivesse um jeito da gente se falar sem fazer nenhum barulho. Ei! Aham! Ei! Boa ideia, George! Vamos assinar um pro outro se virmos uma perceida. Hahaha! É isso aí! Vamos! Aqui! Bolsinha lindinha! Ele tá assinando! O Bill tá tentando dizer alguma coisa. Hã? Ele tá dizendo... Vão! Vão por ali! Ui! Hum... Por ali? Tá! Por ali! Vamos! Rápido! George estava animado. Ele estava indo para a Austrália. Não! Nós ainda nem decolamos. Toma aqui, George. Talvez isso ajude. Senhor? Já estamos em Sydney. Bom dia! Sejam bem-vindos à Austrália. Sou a guia turística Bailey Bundy. Como sabia que era a gente? Reconheci você pelo seu macaco. Uh! A mamãe disse que traria um macaco no safári. Então eu implorei pra vir com ela. Eu também estou de férias. Minha filha Bindi. Ei, você deve ser o George. Então vamos. Sua aventura em um safári no sertão australiano os aguarda. Espero que goste de animais, porque vai conhecer um monte deles. Seja bem-vindo à Austrália. Vem aproveitar. Vem. Tantos animais estranhos. Vai se impressionar. Aqueles são os divos. Os primos selvagens do melhor amigo do homem. E no solo ou nas árvores, você vai ver. Muitos amigos esperando pra te conhecer. É só abrir o seu coração. Experimentar a sensação. Dá-me exalte e dá alegria. O amor que contagia. Tanta coisa no sertão que só se vê aqui. São os koalas. Um cavalo, um canguru, juntinhos bem ali. A ema é uma árvore que não sabe voar. Ele vai ser caro e ficar novinho em porco. Mas aposte uma corrida e ela vai ganhar. Estranhamente refrescante. É só abrir o seu coração. Experimentar a sensação. Dá-me exalte e dá alegria. O amor que contagia. Olha, que legal, é uma ema. Meu chapéu. Calma, chaco. O amor que contagia. Opa! O amor que contagia. O amor que contagia. O amor que contagia. O amor que contagia. Chegamos. Todo o conforto de uma casa. E tem até chuveiro. George? Não se preocupe, George. Aqui chove seis meses durante o ano. Então as tendas são à prova d'água. Hoje foi ótimo, mas amanhã vai ser melhor ainda. Vamos ver o meu animal australiano favorito. O... O que foi isso? O cozinheiro. Ué, eu nunca ouvi falar de um animal com esse nome. O cozinheiro não é um animal. É só o cozinheiro. Ele toca o de digeridu sempre que é hora do jantar. Puxa, isso foi legal. Obrigado, a comida estava ótima. Por que não dormem um pouco? É, o dia amanhã vai ser longo. Tudo bem. Eu vou arrumar as nossas camas. Aquelas eram as maiores pegadas que George já havia visto. Ele ficou imaginando de quem poderiam ser. O rei! As pegadas de todos estavam uma na frente da outra. Mas aquelas estavam lado a lado. E eram muito distantes umas das outras. A única maneira de você alcançar tão longe e manter os pés lado a lado era... Pulando. George adorava ver seu amigo Bill entregar os jornais. Quando se tratava de entregar jornais... Na mosca! Bill nunca errava um alvo. E Bill nunca na vida faltou a um dia de entrega. 364 dias de entrega perfeita. Sabe o que isso quer dizer? Que se eu entregar os meus jornais na hora amanhã... Eu vou ganhar a bolsa de ouro. A bolsa de ouro só é dada para o melhor dos melhores, George. E eu pretendo ser o melhor de todos. Só mais um dia perfeito... E aquela bolsa é minha. Mas o dia seguinte não estava perfeito. Estava... Péssimo. George questionou como Bill andaria de bicicleta no meio daquela neve. Acabou não indo muito bem. Dá pra acreditar, George? O dia mais importante da minha carreira e eu nem consigo sair de casa. A última vez que nevou assim... Um batatão O'Reilly bateu na rua Lake... Torceu o cotovelo... E teve que se aposentar. Foi assim que eu fiquei no lugar dele! Não adianta! Tchauzinho, bolsa de ouro. É isso mesmo, George! O sardento McFadden, o maior vencedor da bolsa de ouro de todos os tempos, parou durante a tempestade de 79? Não! Ele não parou! E o sardento não desistiu? Eu também não vou! Agora me empurra, garoto da cidade! Empurra! Valeu, George! Mas o problema da bicicleta na neve é que... Se você conseguir continuar... Geralmente não consegue parar. Não consigo nem fazer minha primeira entrega. Como é que eu vou terminar o trajeto inteiro a tempo? Aí! Se não vai entregar os jornais, que tal me empurrar na neve? Bicicletas não funcionam bem na neve. Mas aquela coisa funcionava. Nunca usei um tobogã na vida. Até agora tá ótimo! Obrigado por pensar nisso, George. Claro que quando chegarmos à parte plana, vamos ter que puxá-lo. Mas a gente vai ganhar um bom tempo nessa descida. Bom dia! Obrigado, meninos! Segura aí! Eu vou ter que virar nessa curva! Como é que eu viro? Meninos, vocês estão bem? É, eu confesso que não entendo muito de tobogãs. Não sou muito fã de esportes na neve. Acho que passei muito tempo brincando com meus trenzinhos. Mas talvez tenha outra coisa aqui que você possa usar no lugar dele. George! Foi então que George percebeu. E você pode virar, inclinando. George, você é um gênio! Por que eu não pensei em inclinar? É assim que a gente vira um tobogã. George passara uma manhã bem agitada no parque, perseguindo libélulas e observando as nuvens. Ser macaco não era fácil. George nunca tinha visto esse cachorro. Mas o cachorro não parecia se importar. Blaze! Você chegou! Um novo amigo! Aqui, pega! Puxa, seu novo amigo é muito bom em pegar as coisas, Blaze! É o George! O George mora aqui no quarteirão. É de tudo nessa cidade. George, este é o Sam. Nosso novo aspirante. É um estágio probatório. Está treinando para ser bombeiro. Mas precisa passar em todos os testes. E este é o nosso cão bombeiro, Blaze. Ele também está em experiência, porque vive fugindo da gente. E um dos testes do Sam é impedir que o Blaze fuja. Os aspirantes precisam cuidar uns dos outros, não é, Blaze? Tá bem, amigão. Volta pra dentro. Muito prazer, George. E aí, Blaze! George esperava rever seu novo amigo Blaze muito em breve. George teve a estranha sensação de estar sendo seguido. Acho que não. Foram passadas o que o George ouviu? E algo ofegante? Uma caixa de correios com um rabo? O que mais vão inventar? Blaze! O Blaze fugiu. Pode me ajudar a encontrá-lo? Ele é igualzinho àquele cachorro debaixo da caixa de correio. Ah, tá, tá. Eu também te amo, Blaze Crazy. Amo mesmo. Mas você tem que parar com essa mania de ficar fugindo. É sério. Você entendeu? Talvez não tenha percebido que não estávamos. Oi. Perdeu ele de novo, não foi, aspirante? Ele parece um ninja. Mas eu sei como ele saiu. Essa parede da estação é uma porta gigante. E estava aberta. Se a fecharmos, ele nunca mais vai sair daqui. Bem, temos que treinar agora, Blaze. Brincamos depois. Obrigada, George. Você fica aqui. Está bem, Blaze? Fica. Blaze era péssimo em ficar parado. E se ele saísse e fosse para tão longe que não pudesse encontrá-lo? Como alguém iria saber levá-lo de volta para o corpo de bombeiros? Se o Blaze usasse roupas como os bombeiros, todos saberiam de onde ele veio. Tudo na estação tinha uma insígnia para dizer de onde aquilo era. Talvez o Blaze só precisasse de uma dessas insígnias do corpo de bombeiros nele. Depois de procurar um pouco, George encontrou uma. Ele nem tinha feito tanta bagunça assim. Bom, era um macaco. George foi para casa, certo de que seus problemas com Blaze tinham acabado. Então, George pensou ter ouvido passadas outra vez. Aquilo era estranho. O inverno havia causado muitos espirros. Primeiro, George ficou doente. E agora, era a vez do Homem do Chapéu Amarelo. George torcia para que sua sopa especial de um pouco de tudo contra resfriados o fizesse melhorar. Deve estar deliciosa, George, mas eu não consigo sentir o gosto de nada. George, eu não faria isso se fosse você. Eu pus essa colher na minha boca. Ela deve estar cheia de germes agora. É que os germes são muito pequenos para se ver, mas estão dentro de mim. Eles são o vírus do resfriado que fazem você ficar doente quando entram em você. Pois é. Então, não deixe de lavar as mãos. George queria descobrir alguma maneira de ajudar Ted a melhorar. Mas fazer aquela sopa deixara o macaquinho com muito sono. George havia acabado de adormecer. Quando ouviu um som estranho. George se lembrou da última vez em que ele e Nhoque tinham voado em uma nave espacial. Ele havia ficado minúsculo e voado dentro do próprio corpo. Ser pequeno outra vez poderia ajudar George a encontrar o vírus que estava dentro do Homem do Chapéu Amarelo. Se George conseguisse expulsá-lo, Ted poderia melhorar. Que boca enorme! George queria explorar. Mas não havia tempo. Ele precisava encontrar o vírus. Eles foram para o estômago. Mas quando chegaram ao estômago do Ted... Descobriram que não estavam sozinhos. George conhecia aquele vírus. O Toots! Ele e seus amigos já tinham deixado George doente. Agora estavam tocando música no estômago de Ted. Isso. Tô sempre em movimento. Adivinhe quem sou! Deixo você doente e sigo pr'outro show. Voa muitos lugares flutuando no ar. Paseio nos talheres ou se alguém espirrar. Por isso eu sou o Germi! Germi, Germi, Germi! Eles me chamam de Germi! Germi, Germi, Germi! Por isso nós somos germes Germes, germes, germes Estou em qualquer lugar Se você não gosta de um bom banho Preste muita atenção Adoro os porquinhos que não lavam as mãos Sabão me dá calafrio Me faz enjuar germes Nós vamos usar sabão e o Tuts não vai voltar Por isso eu sou um germe Germes, germes, germes Eles me chamam de germes Germes, germes, germes Por isso nós somos germes Germes, germes, germes Preste muita Preste muita Preste muita atenção Muito cuidado Melhor lavar as mãos É isso aí Bem-vindo, germes Aí, você não é um germe É aquele macaco intrometido Rápido, vamos fugir Você nunca vai pegar a gente Nunca Cuidado com a mucosa O germe pode ficar preso nessa coisa Vivendo numa cidade Você vê todos os tipos de prédios Altos e baixos Quadrados e curvos Mas entre todos os prédios da cidade O favorito de George Era a super e altíssima torre arranha-céu chamada George Steve Mas que lindo! Vocês dois são quase tão bons em construção quanto as abelhas As abelhas podiam construir coisas Onde encontravam ferramentas tão pequenas? Vem, eu vou mostrar pra vocês O que é isso? Ovos de mel É o que as abelhas constroem dentro de uma colmeia As abelhas constroem colmeias para botarem os ovos e guardarem pólen em mel Peraí, então quer dizer que toda aquela coisa melequenta ali é mel? Uhum Estão vendo os buraquinhos? As abelhas fazem elas com cera do próprio corpo Não é incrível? É uma maravilha da engenharia Uma maravilha de engenharia que tinha um cheiro maravilhosamente delicioso Hoje é o dia da terra e vou fazer meu discurso de fazendeiros júniores sobre as abelhas Vocês querem ouvir? Se dissermos que sim, podemos comer mel? Hum, talvez Tudo bem As abelhas são criaturas incríveis Constroem as colmeias em árvores Milhares de abelhas podem morar na colmeia Todas as outras abelhas seguem a rainha, que é a maior abelha E só existe uma em cada colmeia Todas as abelhas têm uma função Os zangões acasalam com a rainha Mas as abelhas operárias vão de flor em flor Colhendo o néctar e o pole para fazer mel Ouviram o que eu disse? Ah, claro Mel e outras coisas Querem experimentar? Minha aula de balé Eu preciso ir Volto mais cinco horas Uhul Muito obrigado, Betsy Eu só vou comer um pouquinho Ai, puxa Isso é muito bom Experimenta Isso é delicioso Tudo bem Só mais um pedacinho E depois eu paro Comemos o favo de mel da Betsy E ela precisa dele para o discurso Ah, e o que vamos fazer? Bem pensado, George Vamos comprar mais favos de mel Vamos Você tem favos de mel? Favos de mel? Por que é que ninguém tem favos de mel? Ei, já sei Na foto da Betsy A colmeia estava numa árvore O parque está cheio de árvores Talvez tenha uma colmeia numa delas Vamos lá Tenha cuidado aí As abelhas picam E podem não gostar que toque na colmeia delas George não conseguia encontrar uma colmeia Mas encontrou algo quase tão bom quanto Uma comemoração do Dia da Terra? Bem pensado, George Talvez eles tenham coisas de abelhas aqui Bom dia Zumzum abelhudo é o meu nome Mas pode me chamar de Zum Favos de mel Precisamos de favos de mel Que pena, amigo Acabei de vender o último Não! Ah, esta é uma colmeia Eu a construí do zero Uma colmeia? Ela não parecia nada com a colmeia da foto da Betsy O dia estava lindo na lagoa que era afundar Os pescadores estavam pescando Os repertólogos estavam herpetologizando E os macacos estavam macacando É um bumerangue Você joga e ele volta pra você Bom, ele deveria voltar Uma bola de pingue-pongue Não, é um ovo De onde será que veio? Do ninho de um pássaro, é claro Deve ter rolado até aqui Pobre amiguinho Como você sabe que é um ovo macho? Eu acho que é um ovo fêmea E o nome dele vai ser Tiffany Mesmo assim é um lugar ruim pra um ovo Os ovos servem pra muitas coisas A casca deixa entrar ar e umidade E bloqueia a sujeira Isso é bom Mas por ser tão fina Deixa entrar frio e calor também Isso é ruim As aves sentam sobre eles Pra que os ovos fiquem sempre na temperatura certa Um ovo sem ninho Pode não chocar George precisava devolver o ovo para o ninho Antes que fosse tarde demais Espera Os ovos podem quebrar Fácil assim E também não deve sacudir eles Temos que achar a mãe dela Pra ela poder sentar na Tiffany Boa ideia Os jornais Eu vou lhe ajudar assim que eu terminar Sobrou pra gente, George Eu fico aqui protegendo a Tiffany E você procura a mãe dela Eu sei Pergunte ao vovô Ele entende tudinho de ovos Parados Encontrou um ovo, é? É um ovo bem grande Deve ser ovo de águia É o único pássaro por aqui com ovo desse tamanho Tem um ninho de águia no pinheiral Perto da lagoa É lá que Só queremos fazer um piquenique Me desculpe Mas é proibido ultrapassar essa linha Encontrou a mãe, George? Anda logo O ovo pode esquentar demais Encontraram um ovo? Nós podemos ver A casca é fina E vocês podem acordar a Tiffany Vamos lá Você aceita melancia? Melancia Ali tinha razão Estava esquentando George precisava se apressar Bom, devem estar aqui em algum lugar Não poderiam ter saído andando É, poderiam Só espero que não Porque isso seria um desastre As águias tinham ninhos grandes E ovos grandes para caberem neles O ovo dele não era tão grande assim Como é que o Sr. Hankins foi pensar Que o ovo dele era um ovo de águia? Ele havia desenhado o ovo grande demais Oh 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 Tchau, tchau.